E aí galera RetroGamer, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal do GuiGames Retro. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui galera de uma dúvida que o Gui estava sobre fazer captura na URCA. E hoje a gente finalmente conseguimos aqui trazer uma solução para vocês aí que possivelmente também vão estar querendo fazer a demonstração aqui para vocês verem o que o Gui teve que encontrar para a gente fazer na captura do nosso Famiclone. Aqui está o velho adaptador de RCA para HDMI, aí eu pluguei o cabo HDMI só para vocês verem a mágica e pluguei em outro adaptador já de HDMI para RCA. E daí eu já enviei a nossa placa de captura e daí a gente conseguiu fazer. Simplesmente eu só puxei o sinal do RCA para o HDMI, fiz a conversão né, e aí está a saída componente que vai para TV de tubo. Simplesmente só foi isso. Isso aqui é a nossa chave seletora só para a gente ter algumas finalidades. Vou fazer a demonstração para vocês aí, beleza? Para vocês verem como é que ficou. Pronto aqui, estamos no OBS. Olha lá, finalmente aí galera, a captura. O que é o melhor da última que eu fiz né. Eu vou mostrar para vocês aqui o jogo rodando e depois eu vou mostrar a captura, beleza? Aí nosso querido Famiclone. Estou se divertindo muito aí cara, que é esse console. Muito bom cara, muito bom. Aí uma captura simples. Videozinho retro, beleza? Está mostrando a captura. Como é que ficou. E aí galera, voltamos aqui com a captura. Vou fazer a demonstração para vocês aqui como é que ficou, beleza? Aí como o Gui disse, uma captura bem superior né. Anterior. Os aqui estão testando aqui no... No contra, só para vocês verem né. Vai ter um chiadinho aí de base, mas é devido ao filtro que eu botei para dar um impulso no áudio, beleza? Mas está aí galera, finalmente a captura do nosso Famiclone aí em RCA, beleza? A minha ideia é fazer em RCA galera. Eu sei que tem vários métodos melhor, mas a graça aqui é fazer no sinal analógico né. Bem... Retrusão né. Colocamos aí um filtro no OBS. Existem vários métodos aí, beleza? Descarte, mas o RCA é bem básico cara. É bem... Legal também. Tem um vídeo só de captura, uma demonstração para vocês verem. Dá para perceber as linhas com o personagem né. Resetamos aqui, vamos testar agora outro jogo aqui. Cara, muito divertido velho, fazer captura de RCA velho. Para mim é um desafio né. É esse joguinho aqui que é muito bom também né. Tem um áudio bem alto esse jogo. Mas são jogos muito bons cara, do Famiclone. E esse aí foi a captura né. Essa é a captura de RCA para quem tem curiosidade. Infelizmente a nossa placa de captura não tem base para suportar o sinal RCA desses consoles antigos devido ao sinal né. O sinal RCA ser bem simples. Bem difícil né. Mas essa aí é uma solução. Que a gente está fazendo né. Simplesmente só isso. Simplesmente só isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.